Se você está neste vídeo é porque você quer saber como ser uma soft girl e você está no lugar certo Porque neste vídeo eu irei te mostrar como as coreanas do estilo soft girl se vestem, então fique comigo até o final E se você ainda não segue o Girls Confident no Instagram, o arroba é girlsconfidentloveyourself Lá eu te dou dicas de como ser a sua melhor versão Conhecidas antigamente como baby girls, elas seguem um visual mais infantilizado E costumam utilizar roupas coloridas com cores mais claras como rosa e lilás Ursinhos de pelúcia e prendedores de cabelo são alguns dos itens sempre presentes nas fotos e vídeos do soft girl Estampas As peças com estampas pequenas, fofas e com flores, nuvens, frutinhas, ursos, corações estão muito presentes neste estilo Use suéters Suéters cardingans e moletons em cores pastéis ou cores claras com tamanhos um pouco maiores do que você geralmente usa Use saias Saias rodadas com estampas xadrez que lembra muito o estilo patricinha da década nos anos 90 Como por exemplo as saias do colegial Use crópedes Os crópedes delicados também são características deste estilo Não podemos nos esquecer dos cardingas amarrados e com botões para dar um toque especial ao look Use mão jeans Não podemos esquecer de mencionar as mão jeans que são as calças jeans com cintura alta que eram super tendência no final dos anos 80 e início dos anos 90 Use boinas Boinas super fofas em cores claras que podem conter estampas fofas e que completem o look da soft girl Acessórios Você pode se inspirar em acessórios como tic tacs coloridos ou decorações Brincos de frutas, óculos com armações diferentes e até laços no cabelo Invista também em colares e pulseiras coloridos com frutinhas ou até miçangas Você pode experimentar você mesma a fazer E para a maquiagem o soft girl tem uma pele mais iluminada com bochechas rosadas e delineado mais fino e discreto Sombras na cor rosa ou até colorida e gloss nos lábios E desenhos fofos como pinturas no rosto, nuvens ou até corações E não se esqueça da máscara de cílios para dar uma alongada no olhar As unhas da soft girl são sempre delicadas e muito clarinhas com tons pastéis Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E se vocês gostam desse tipo de conteúdo Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E até a próxima Adiós